Deus ordena o homem e você não pode tomar o lugar do outro. Se você o faz, você está somente produzindo uma personificação carnal e, finalmente, isto vai ser ferido. Está vendo? Você não pode fazer isto. Deus ordena você ao seu lugar. Isaías havia visto isto, que ele não podia pôr sua confiança em nenhum homem. Ali estava o maior de todos os homens que havia sobre a terra naquele tempo. Um rei que tinha o resto do mundo lhe pagando tributos. Porém, porque ele saiu do seu lugar, Isaías viu isto e não podia confiar em um armado de carne. E o profeta levou ao templo para orar. Porém, porque ele saiu do seu lugar, Isaías havia visto, então, que ele não podia confiar num braço de carne. E isto dirigiu o profeta ao templo para orar. Oh, Deus! Se a igreja, se as pessoas que se chamam de cristãs pudessem tão somente ver isto hoje, e se dirigissem ao altar em algum lugar para orar, você não pode ser algo que não é.